A chapada é aventura A chapada é beleza A chapada é boa A chapada é comida boa A chapada é conservação A chapada é cultura, é lugar da cachaça boa A chapada é emoção A chapada é o encontro A chapada é harmonia A chapada é gente A chapada é caverna A chapada é linda A chapada é mística Eu nasci aqui na chapada e quero morrer aqui na chapada A chapada é hospitaleira A chapada é paz A chapada é pedra A chapada não é presa A chapada é poesia A chapada é sossego A chapada é vaga A chapada é verde A chapada é viva A chapada é viva A chapada é venda A chapada é misteriosa A chapada é viva 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 É harmonia consigo mesmo E com a natureza A chapada é viva Existe coisa mais bela Existe coisa mais bela Obrigado. Obrigado.